Dizem que é obrigatório Obrigatório chorar, culpar, sofrer, cantar, viver e inventar Inventar um fado que só nós compreendemos Na nossa obrigatória loucura de ser loucos sem querer Churai poetas, chorai almas a escutar Escutai Maria Amélia que criou e não exaltou Sou do fado, como sei Vivo um poema cantado Que um fado que eu inventei a falar Não posso sudar-me Então não havia fado nem fadistas como eu sou Esta voz, esta voz tão dolorida É culpa de todos vós, poetas da minha vida É loucura, ouço dizer Mas bendita esta loucura de cantar e de sofrer Chorei, chorei Poetas do meu país Trocos da mesma vez Da vida Que nos juntou Que nos juntou E se vocês Não estivessem a meu lado Então, não havia fado nem fadistas como eu sou Que nos juntou Então, não havia fado nem fadistas como eu sou